O senador Bressan trazer esse tema sobre entregar obra pública sem estar concluída. Existe uma lei municipal, mas não estadual, até acho que vou indicar aos nossos deputados para que façam uma lei estadual também proibindo. E também armaram todo um circo, lançamento de projeto, inauguração, custa caro trazer toda uma comitiva, avião, dinheiro público, para dizer que não está inaugurado. Não, fica até chato e feio, a população tem que saber disso. Dinheiro público custa caro, falta para a saúde, falta para a segurança, falta para a educação. Quem trabalha e paga imposto sabe quanto custa para pagar uma guia de imposto no dia 20 do Simples ou de tudo da sua empresa. Então, nós temos que ter respeito com o dinheiro público. Inaugurar obra inacabada em pleno 2023, se fosse há 30 anos atrás, a gente entendia, mas agora não. A gente tem informação agora, tem o celular para gravar, né, Bressa, como o senhor gravou. A gente tem acesso à informação e as redes sociais funcionam muito bem, né. Então, fica assim, só o meu... Fico triste em ver que foi inaugurada uma obra sem estar acabada, que não vai poder ser utilizada pela população. Se vende um peru e, na verdade, é um galeto cru, né. Então, isso aí tem que parar na política. Nós temos que ser mais transparentes e mostrar realmente como está sendo feito e, primeiro, fazer. E, depois, se tiver entregue, mostrar que foi entregue. Não anunciar o que vai ser feito, que não sabe nem quando vai ser concluído. Uma parte, vereador. Uma parte, pessoal. Vereador, é que nem assim, para deixar claro, sabe, foi goela abaixo. Foi goela abaixo, empurrada essa inauguração aí, que hoje ela não pode ser ocupada. Porque, quando o munícipe liga no gabinete do vereador, ele identifica. Uma Bressa não foi inaugurada, agora, recente, 118 leitos, ainda não pode ser usado. Então, se ficar chato, tem que explicar também a situação. Mas foi goela abaixo pelo ex-presidente lá da FUCS, né, que quis entregar no seu mandato uma obra que ele não conseguiu terminar, talvez por falta de competência de gestão, porque dinheiro, aí o governo mandou. E dinheiro nosso, dinheiro dos nossos impostos. Ah, ele, parabéns, parabéns, mandou, beleza. Mas o dinheiro é nosso, dinheiro é dos impostos nossos. E aí, meteu goela abaixo, essa aí, está uma inauguração onde nem está pronto. Lá, sete, oito andares lá, seis andares não dava para tu ir visitar. Não dava, tinha um pessoal lá que não deixava tu passar. E aí, foram só lá onde, né, tinha as camas lá, que foi só num local. Só foi no quarto andar, foi isso. É, exatamente. E não existe dinheiro público, existe dinheiro do pessoal que trabalha e paga impostos. Tem que ficar bem claro isso. E no meu gabinete também não paro de entrar pedidos sobre leitos, todo dia, sobre saúde. E fica complicado, porque na mídia eles dizem, está sendo entregue, já está disponível, né, e fica, parece que o vereador não quer ajudar e a culpa cai no prefeito Adiló. Ele é o que mais está sendo cobrado aqui. Então, o prefeito também devia ter a responsabilidade de dizer assim, ó, eu não vou lá inaugurar o que não está pronto. Devia ele ter a responsabilidade, ele devia ter dito, ó, eu não vou inaugurar porque vai aumentar a cobrança em cima de mim, assim como em cima dos vereadores. Se não está pronto, não se entrega. Muito obrigado. Ah, a sua parte mesmo. Obrigado, vereador Scalco. E quando nós falamos aqui deste assunto, é para contribuir. Por isso que, no dia de ontem, eu falei a respeito disso, que a prefeitura, através da sua comunicação, através do prefeito, de uma orientação que ambos devem ter, ele tem que responsabilizar. Olha, nós não estamos tendo pediatra nas UBSs por conta disso, nós não estamos conseguindo ter atendimento para internação de leitos por conta daquilo, para que a população realmente saiba, e os próprios pares saibam do que realmente tem acontecido na ponta. É isso que precisa, a comunicação chegar de uma forma coerente, correta, por mais que, às vezes, seja difícil a comunicação do não, mas ela precisa ser entendida pela população do que realmente tem acontecido e dos esforços que o município tem feito para garantir a saúde do município. Obrigado, vereador Scalco. Perfeito, perfeito, vereador Filson. Para concluir, mesmo que a notícia não seja boa, mas ela tem que ser a verdade. A população tem que saber a verdade. E nós estamos aqui para ter transparência e falar a verdade. Se não tem, por causa disso, se fala a verdade. Mas não se promete o que não se entrega. Obrigado. Obrigado.